Então, eu faço minha medicão de luz em foco, compenso minha exposição através da abertura, diafragma, velocidade e ISO. E plam! Hago minha foto aí. Toda essa informação queda registrada em um gráfico, vale? Um gráfico que se chama Histograma. E disso vamos falar hoje. Vamos de uma. Então, o Histograma é um gráfico que tu pode ver aí. Quando a maioria das câmeras tu faz a foto, tu pode ver esse gráfico incluso em vivo. Tem câmeras que te dão essa possibilidade. E, mentre tu está fazendo essa medicão, aparece esse Histograma aí, esse gráfico, vale? Então, o que quer dizer essa informação aí? Esse gráfico registra toda a informação dessa exposição que tu has feito em essa imagem aí, vale? Então, basicamente, essa imagem, essa fotografia que tu has feito, expressa em um gráfico aí. Então, se esse gráfico tem dois R's, um X, um gráfico... Tem dois R's, um R horizontal e um R vertical. O R vertical mostra o número de pixels aí. E o R horizontal é a escala de grises aí, né? Então, temos da esquerda para a direita aí. Vamos ter aí negros, sombras, tonos médios, altas luzes e blancos puros, né? Então, vai quedar tudo registrado aí, assim. Vale? Então... Então, vou poner uns exemplos de fotografia aqui. E vou mostrar o Histograma, assim. Então, por exemplo, se eu hago uma foto que é sub-exposta, ou seja, com muita luz, esse gráfico vai tender a pender a cá. Vai tender a pender aí para a esquerda, vale? Se eu hago uma foto super-exposta, ou seja, com muita luz, esse gráfico vai tender a pender a lá direita aí. E uma foto, uma fotografia aí, de tão sub e não tão super-exposta, vai quedar em vermelho aí, vale? Agora, não há um Histograma ideal, assim. Depende da circunstância, não é? Porque, por exemplo, eu poderia estar fazendo fotografia noturna, e de hecho, me vai quedar registrado o quê? Muitos mais negros e sombras aí, não é? Pero não necessariamente que minha foto tá sub-exposta e não tá bem hecha, assim. Vale? Então, para que eu vou usar esse Histograma, se eu posso ver em minha pantalha, não? Eu posso clicar em Live View e ver minha fotografia e ver se tá bem exposta ou não tá bem exposta, não? Claro, mas se tu tá, por exemplo, em uma circunstância onde há muita luz, então se tu tá em barra de sol, assim, ou às vezes a pantalha não tá bem iluminada, etc., então se tu habilita essa opção aí e vê a tua foto e vê o Histograma aí. Então, muitas vezes, por exemplo, em situações de calle, por exemplo, eu via minha foto estava bem ou não exposta só com o Histograma, eu nem via a foto. Então, se tu habilita aí e vê se teu Histograma tá bem ubicado aí. Então, se o Histograma tiver muito à direita, assim, com... É como essa montanha, não? Tivésse os picos aí na direita, bem pegado à direita ou bem pegado à esquerda, então, provavelmente tua foto tá ou super ou sub-exposta, assim, então tem que arreglar aí, vale? Então, o Histograma é uma função assim, super útil, assim, pode ser que devemos usar assim, Deberíamos usar mais, assim, em essas condições, não? Para saber se realmente a foto tá sendo bem ou não exposta, assim. E muitas vezes podemos perder fotografias por confiar em Live View aí, vale? E daí, já foi a situação, não tem como volver a sacar essa foto e já fui, vale? Vale? Então, no Histograma vai registrar tudo isso aí. Incluso, por exemplo, se uma fotografia é bem contrastada, assim, tu vai ver dois picos aí, vale? Então, tudo tá registrado nesse Histograma aí. Fíjate o Histograma aí em tua câmera, observa as fotografias e mira o Histograma e vá sacando essa, vá renderando essa prática aí, vale? Te pode ser bem útil, te pode salvar muitas fotos aí. Então, é isso, não te esqueça de se inscrever aí, deixa o like e até a próxima.